Hoje é quinta, 18 de abril, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. Hoje, às 21 horas e 30 minutos, no estádio Nilton Santos, Botafogo e Atlético Oianiense, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro, que perdeu na estreia para o Cruzeiro, busca o seu primeiro êxito na competição nacional. Será a primeira partida de Arthur Jorge em nossa casa e o técnico Alvinegro, claro, quer a sua primeira vitória comandando o Glorioso. Tudo, mas tudo mesmo a respeito de Botafogo e Atlético Oianiense, nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu estou de volta. Hoje, às 21 horas e 30 minutos, no estádio Nilton Santos, Botafogo e Atlético Oianiense. O Alvinegro, que perdeu na estreia da competição nacional, para a equipe do Cruzeiro, no estádio do Mineirão, hoje e no Nilton Santos, quer a sua primeira vitória, para ficar no bolo do campeonato nacional. O Atlético Goianiense, que na sua estreia acabou perdendo para o Flamengo por 2x1, mas mostrou um bom futebol e daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer todos os detalhes da equipe goiana. Não foi divulgado na noite de ontem a lista dos relacionados, mas o Botafogo tem ali algumas possibilidades de novidade. Pablo, relacionado pela primeira vez, pode ser aproveitado na equipe titular. Ainda não jogou, não tem minutos dentro de campo, mas está 100% recuperado e vem treinando com seus companheiros. Não dá para a gente cravar qual time entrará em campo, mas dá para a gente ter uma ideia. O esquema 4-4-2 com 4 atacantes, os dois ponteiros e mais os dois atacantes, deve continuar ou o técnico vai fazer algumas substituições? Só uma hora antes do jogo, nós saberemos o que Arthur Jorge planejará para a equipe alvinegra. Mas se eu tivesse que apostar em um time titular, eu apostaria em Gatito. Eu iria de John, mas eu acredito que ele mantenha Gatito. Mateu Ponte na lateral direita, a zaga com Pablo e Bastos, eu acredito que ele coloque o Pablo como titular, isso é uma opinião, na lateral esquerda, Hugo. O meio campo, Marlon Freitas está fora devido ao choque que ele teve na partida de estreia. Então a gente pode ter ali o meio campo com Danilo Barbosa e Tietê, talvez o Tietê seja titular. Nas duas beiradas, Luiz Henrique e talvez o Jefinho. E no ataque, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Hoje eu espero que o Botafogo esteja mais organizado. A gente viu um time muito desorganizado nas duas últimas partidas, com as linhas espaçadas. E é um time que não me passa confiança, pelo menos nesse momento inicial, que é o início de um trabalho. É como se fosse janeiro, o Botafogo estivesse ainda fazendo sua pré-temporada. Mas não é pré-temporada, são jogos para valer ainda mais dentro de um campeonato brasileiro. O estádio Newton Santos hoje não deverá ter um grande público, esperado pelo momento e também pelo péssimo horário da partida. Mas eu quero ver um time com muito mais pegada e, como eu falei há segundos, um Botafogo um pouco mais organizado. Eu acredito que a gente possa vencer a equipe do Atlético-Venense. Apesar do time do Jair Ventura hoje ser mais organizado que o Botafogo, individualmente nós temos mais peças e temos o nosso campo, o nosso estádio, o nosso gramado, que pode ser um diferencial para a partida de logo mais. O jogo às 21 horas e 30 minutos, com transmissão do PFC. Então, se você tem um PFC, pode assistir a partida do Botafogo. É torcer por um time intenso e efetivo e que a gente consiga aproveitar as chances que a gente vai criar hoje contra o Atlético-Venense e, defensivamente, que o Botafogo seja um pouco mais forte. Para falar um pouquinho sobre o nosso adversário de hoje, chamo o Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal. Tudo bem? Vamos analisar, então, o Atlético-Venense, adversário do Botafogo, no jogo desta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Dragão, que é o campeão goianiense, tem, em todo o ano, 20 jogos, 16 vitórias, com empate e só 3 derrotas. Fez 51 gols, tomou 15. E é o time da Serie A com o maior aproveitamento no ano até aqui. É claro que a gente precisa fazer aí um parênteses enorme para o nível do Campeonato Goianiense, com os estaduais, de forma geral. O Atlético é o único time da Serie A jogando o estadual, foi, nessa temporada. Isso faz muita diferença pelo dinheiro, pelo poder de investimento. E com times pequenos que, com raríssimas exceções, têm um nível técnico muito baixo. Então, é relativamente tranquilo para o Atlético sobrar nessa fase inicial, fazer números superlativos e depois ir para a reta final e decidir com o Goiás ou com o Vila Nova, como foi o caso desse ano, em que acabou sendo campeão. Chegou a ficar 15 jogos invicto na temporada, aí somando outras competições, como a Copa do Brasil, e voltou a perder só no domingo na estreia do Brasileirão para o Flamengo. 2x1 ficou com um jogador a menos em dado período do jogo e, ainda assim, foi muito competitivo, levou muito perigo para o time do Flamengo e podia ter vencido a partida, mesmo tendo a desvantagem no México. Fora de casa, a campanha do Atlético Goianiense se resume a partidas no centro-oeste do país, porque foram jogos do Campeonato Goiano e dois jogos da Copa do Brasil, um no Mato Grosso e um no Distrito Federal, mas contra times fracos. 10 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas, 22 gols marcados, 9 sofridos. É a primeira vez que o Atlético vai pegar um time grande do futebol brasileiro como visitante. Então, esses números acabam, que são bons, é verdade, mas acabam não fazendo muita diferença na praia. Analisando o Atlético, o Jair Ventura, que a gente conhece muito bem, mas que conseguiu se modernizar um pouco, não está tão preso ao que a gente tem na cabeça do que foi o Jair, principalmente no Botafogo, de 2016, 2017, com pontas abertas, a tentativa de fazer o contra-ataque. Tem algumas diferenças, ele colocou alguns temperos no modo de jogar nessa passagem dele pelo Atlético. E é um 4-3-3, de forma geral, mas que muda muito para um 4-4-2. Aí você pode ter diferentes desenhos ali no meio-campo, Lozango, Alin, enfim, Everão, 4-1, 2-1, 2, enfim, mas com quatro jogadores nessa linha intermediária. O giz da questão é que, em alguns momentos, a linha defensiva do time do Atlético fica bagunçada. Às vezes com três, às vezes com dois jogadores. Então, na bola longa, na tentativa de contra-ataque do time adversário, é um pouco mais fácil de encaixar um lance. É um Jair que está tentando ser um pouco mais ofensivo do que foi no Botafogo, por exemplo, mas ainda defensivamente, quando vira essa chavinha para tentar atacar um pouco mais, dá um pouco mais de espaço nesse time do Atlético Goianiense. Para tentar sanar esse problema da linha bagunçada, ele recua um volante, e aí, dependendo, depende muito da escalação, porque muda um bocadinho também, mas, por exemplo, a gente já viu o Houdini fazendo essa função, ele recua. No jogo contra o Flamengo foi assim. Se a linha estiver postada direitinho e o time levando pressão, fecha com cinco. Se alguém tiver saído e estiver um pouco mais bagunçado, ele recompõe para tentar fechar os quatro. É uma linha de defesa muito forte pelo alto, só que os dois agueiros, que são bons na bola aérea, não vão jogar. O Alex Vinícius, ex-Voltasso, inclusive, ex-Fortaleza, que foi expulso. E o Adriano, que com um corte na cabeça foi vetado pelo Departamento Médico, não vai jogar. Luiz Felipe e PH vão ser os titulares nesse jogo contra o Botafogo. Não dá para ter certeza se eles vão conseguir manter ipsis literis, na íntegra, digamos assim, o que a dupla titular vinha fazendo, principalmente nessa questão da bola aérea, que é muito boa. O Botafogo não deve conseguir encaixar com liberdade, com tranquilidade. Não conseguiria encaixar com tranquilidade e liberdade se fosse a dupla titular, com a reserva jogando. Aí, acho que já tem uma sobrechance. O Atlético Goianiense, que ainda falando defensivamente, sofre um pouco mais pelo lado direito, porque o Maguinho é um lateral muito ofensivo, então ele costuma dar um pouco mais de espaço. Normalmente, quando falha alguém, que eu falei, da linha bagunçada e tal, tem a ver com essa questão do lado dele também. Só que ele é outro desfalque do time do Atlético. Ele também foi expulso contra o Flamengo, também não vai poder jogar. Então, fica aí a dúvida de como vai ser essa postura do time do Atlético mudando esse lateral, tirando o Maguinho, que é um cara extremamente ofensivo. Pensando no ataque, o Atlético é muito forte na bola aérea e usa muito esse tipo de jogada. É praticamente a principal arma do Atlético. E isso vai acontecer contra o Botafogo, porque o time já está basicamente condicionado a isso. A gente tem o Alejo fazendo bons cruzamentos, o Shailon fazendo bons cruzamentos, tem o Maguinho, que não vai jogar também, é muito bom nesse tipo de quesito. E essa bola aérea, vejam só, ela normalmente vai para o Luiz Fernando. Lembra do Luiz Fernando? O Choquito? Ele mesmo. É o grande nome do Atlético nessa temporada, artilheiro da equipe, 12 gols. Ele não é mais só aquele ponta-direita, aquele cara, como a gente viu em boa parte na caminhada do Botafogo, um pouco mais aberto pelo lado direito, que tenta ou na velocidade ou na jogada individual, cortar para dentro, fazendo ali a diagonal. Ele ainda faz isso, mas é que em boa parte do jogo, o Atlético, lembra que eu falei da variação? O Atlético-ONS fica com dois atacantes. Então ele faz uma dupla de ataque com o Emi Rodrigues. São dois caras que conseguem se movimentar, confundir a defesa adversária, carregar a zaga e abrir alguns espaços ali para companheiros. Luiz Fernando tem sido um cara muito importante por baixo, mas também por cima nessa bola aérea, que é muito forte. Quando ele joga aberto pelo lado direito, aí vira, de fato, o 4-3-3 com o Alejo, jogando um pouco mais como terceiro atacante, aberto pelo lado canhoto. Mas isso não significa que ele não seja muito acionado. A bola aérea pode vir na segunda trave, ele fechar por dentro, enfim. Então o Luiz Fernando é, de fato, esse grande nome do Atlético-ONS. Na temporada, até aqui, repito, 12 gols marcados. Falei do Alejo como ponto esquerdo, ele também pode virar um quarto homem do meio campo, fazendo uma dupla com o Shailon na armação. O Shailon, que é o camisa 10, é a cabeça pensante desse time do Atlético, mas não é o cara que articula só por trás dos atacantes. Ele também tem uma chegada ali de linha de área para dentro, para chute, para passe. É um cara importante nesse esquema do Atlético. Assim como o Baralhas, que é volante de origem, mas é um volante que encosta muito, principalmente para o chute de média e longa distância. Chegou a fazer um gol contra o Flamengo, que foi anulado por impedimento no Serra Dourada, na rodada inicial no domingo. Então, essa aproximação é fundamental para o Botafogo ficar de olho, porque tanto o Baralha quanto o Shailon chegam perto. O Atlético, que muitas vezes ataca com quatro jogadores, a linha de três atacantes e esse um vindo de trás, ou o Shailon ou o Baralha. O time que ainda vai ter o retorno do Tubarão, que pode ser meia, pode ser ponta, do Rony, que é volante. Então, não dá para a gente ter certeza absoluta ainda de que time o Jair Ventura vai levar a campo. Fato é que o Luiz Fernando, vejam só, é a grande chance de lei do ex nesse jogo. E como o jogo aéreo do Atlético é a grande característica do time, sem o Barbosa, o Botafogo precisa redobrar a atenção nesse tipo de marcação. Com ele e com qualquer outro que tiver na área para receber a bola pelo ar. Bom jogo, galera. Valeu, Léo Dantas. Obrigado por sua participação. Relembrando hoje, às 23 horas e 30 minutos, estarei lá do estádio Newton Santos com a nossa live pós-jogo, trazendo todas as informações de Botafogo e Atlético Goianiense. Espero que seja com uma grande vitória do nosso time. Para falar um fato histórico, chamo o Leozão Memória Ovinegra. Fala aí, Leozão. Fala TF, fala você em casa, acompanhando o pré-jogo aqui no canal. Estou aqui para falar com vocês sobre algumas histórias de Botafogo e Atlético Goianiense. Nada muito antigo, porque não temos nada nesse quesito para contar. Não temos nenhuma história antiga de Botafogo e Atlético Goianiense, porque o confronto é muito recente. A primeira partida entre as duas equipes aconteceu apenas no Brasileirão de 2010. Então, de 2010 para cá, eu vou contar um pouco a história desse confronto para vocês. No Brasileirão de 2010, o Botafogo era treinado pelo Joel Santana. E o papai Joel tinha na sua espinha dorsal jogadores importantes naquele elenco. O Jefferson, o Fábio Ferreira, o Maico Suel, o Herreira, o Loco Abreu. Só que o Loco Abreu não jogou essa partida contra o Atlético Goianiense. E nenhum desses nomes que eu citei na espinha dorsal do Glorioso decidiram a nosso favor. Decidiram a nosso favor o placar de 2x0, Somália e Jobson. Dois anos mais tarde, em 2012, foi a vez de um atleta, pela primeira vez, marcar um gol com a camisa do Botafogo. E foi um certo holandês, o Seedorf. O Botafogo venceu o Atlético Goianiense por 2x1. Um dos gols foi do Felipe Gabriel. Mas o Seedorf marcou um golaço de falta e o Botafogo venceu o Dragão por 2x1. No mesmo ano, em 2012, um pouco mais tarde, um pouco mais à frente no Campeonato Brasileiro, o Seedorf parece que gostou de jogar contra o Atlético Goianiense. E nós vencemos no estádio Nilton Santos a equipe de Goiânia por 4x0. Foram gols de Seedorf, Dória, Gabriel e Bruno Mendes. Esses que marcaram os gols do 4x0 para o Botafogo. Inclusive, goleada é uma coisa que o torcedor do Botafogo não precisa esperar, porque é raro. Esse mesmo 4x0 só aconteceu, mais uma vez, em 2015, pela Série B. E o grande destaque daquele jogo foi o Álvaro Navarro, uruguaio, que jogou pelo Botafogo, fez uma grande Série B pelo Botafogo em 2015. E ele foi o destaque naquela partida. O confronto é muito equilibrado. O Botafogo tem 5 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Dentro de casa, são 2 derrotas, 2 empates e 3 vitórias. Então o confronto é bem equilibrado. Nós temos o Jair Ventura no comando técnico do Atlético Goianiense. Todos nós conhecemos bem como os times do Jair Ventura jogam. Mas o Jair Ventura não vai estar em campo dessa vez para treinar, para comandar a equipe do Atlético Goianiense contra o Botafogo. Porém, tem um outro, mas que vai estar dentro do campo, que passou pelo Botafogo e foi campeão carioca em 2018. O Luiz Fernando. O Luiz Fernando saiu do Botafogo, não deixou muita saudade, mas é um jogador muito importante no Atlético Goianiense. Posso dizer que ele talvez seja até ídolo lá. Não sou muito de conviver com a história do Atlético Goianiense, mas eu acho que ele tem até cacipe para ser ídolo lá, porque tem muitos jogos que ele consegue resolver para o Atlético Goianiense. Que ele não resolva contra a gente, né? Fica bem quietinho o Luiz Fernando. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas histórias que eu trouxe para vocês, que o Botafogo vença, que a gente consiga finalmente desencantar uma vitória no Campeonato Brasileiro e jogando em casa para conseguir aquela confiança. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Valeu, Leozão. Valeu, Leo Dantas. Redes sociais de ambos aqui embaixo, na nossa descrição. Espero que seja um Botafogo mais organizado, como está no título aqui do nosso vídeo, que aconteça uma evolução. Botafogo tem que evoluir. Somente evoluindo, os nossos objetivos da temporada serão alcançados. E hoje, o nosso primeiro objetivo com o Arthur Jorge é conseguir a primeira vitória. Se jogar mal e vencer, estou feliz. Quero vencer hoje no Newton Santos. Mas se jogar bem e vencer, melhor ainda. Beijos, fiquem com Deus, estamos juntos. Volto às 23 horas e 30 minutos. Ou se acontecer alguma coisa dentro do horário do almoço com o almoço com o TF. Mas a princípio, só às 23 horas e 30 minutos. Acompanhe minhas redes sociais, canal do TF, Thiago Franklin, que eu posso vir trazendo mais detalhes para vocês. Valeu e fui. Fogo nele. Beijo. Obrigado.